Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer uma máscara, viu? A máscara para carnaval. Bom gente, eu tenho essa máscara aqui, eu ganhei essa máscara, já passei vaselina nela aqui, para não grudar, então eu vou trabalhar aquela atadura gessada, viu gente? Nós vamos utilizar aqui para fazer a nossa máscara. Bom, aqui ó, estou com água aqui. Deixa eu molhar aqui para cá. Aí gente, só pôr aqui, ó. A gente vai pôr nela aqui assim, ó, certinha. Uma máscara de carnaval, viu gente? Que nós vamos fazer. Então gente, eu vou fazer nela toda, isso já sabe, vou forrar ela todinha aqui por dedo, vou dar umas duas de mão, bem feitinha, aí eu volto com vocês, vou mostrar. Gente, olha vocês, minha máscara já ficou sequinha. Bom gente, é tão fácil desenformar, porque você passa vaselina na vasilha, ela não gruda. Só tem que ter cuidado ao desenformar para ela não quebrar, né? Olha isso. Gente, é igual que eu vi essa máscara aqui, o menino me deu. Ela é, parece que é daquela casa de papel, ó. Sabe por quê? Porque saiu as marcas tudo aqui, ó. Então é do jeito que eu estava querendo, vai ficar certinha. Olha para vocês verem como é que ficou. Ficou com uns defeitosinho, mas não tem problema não, porque aqui nós vamos trabalhar agora, pintar ela, mostrar para vocês o que tem que pôr aqui dentro, para, não tem jeito de usar, né? Aqui, ó. Vou usar a manta acrílica, que fica macia. Gente, essa manta acrílica, vocês podem pegar ela, ó. Você tira assim, o tanto que você quiser, faz a fininha, ó. Para a gente colocar por dentro ali. Passa cola, e nós vamos colar ela ali. Olha para você ver, fica fininha aí, ó. Aí nós vamos colocar ela toda aqui, aí fica macia, não vai murchicar o rosto. Então, gente, deixa eu... Nós vamos arrematar a beirada aqui, porque... Assim, ó. Vou consertar as beiradas da máscara. Aí eu vou fazer isso e volto com vocês. Gente, já arrematei. Agora nós vamos colocar a manta acrílica, viu? Vou passar cola nela toda aqui, ó. Para a gente colar. Pode colocar feltro também, se você quiser. Gente, essa máscara aqui, ó, com a... Dá para modelar ela em papietagem. Fazer o que quiser, para ficar... Tem que ser material que fica leve. Isso aqui é leve, ó. A gessada, se você não pôr muito, ela fica leve. Você não pode colocar demais. Ó. Então, gente, eu vou passar isso tudo aqui, eu vou colar ela aqui. Já expliquei como é que eu vou colocar. Eu vou fazendo uns pouquinhos assim, para o vídeo não ficar muito longo. Prontinho. Já colei. Olha para vocês verem. Gente, fica massinha. Agora, quem não quiser ela assim, gente, vocês vão pegar um tecido de malha e colocar por cima. Ou então, colocar só a malha. Essa aqui, essa manta acrílica, ela é anti-alérgica. Então, agora eu vou cortar as bordas dela aqui, ó. Olha para vocês verem. Ficou massinha, gente. Super macia. Olha, pode usar tranquila. Ó. Agora, gente, nós vamos furar o olho. Olha lá. Eu tenho esse bisturinho aqui. Ó, ele é fácil para furar, ó. Estilete também dá, gente. Qualquer coisa. Aqui, gente, eu coloquei só uma, por isso está molinha assim. Porque é o lugar do olho, então não deixei pegar muita a manta. A gessada, quer dizer. Olha aí a espuma, depois eu vou tirar. E agora, nós temos que ajeitar esse olho, né? Olha. Vou dar uma lixadinha aqui, ó. Aí eu volto com vocês para nós pintar. Gente, vamos pintar a nossa máscara. Hoje eu estou usando essas duas tintas. Essa cor pele e o branco. Porque ela aqui está muito forte, então eu tive que misturá-la com o branco. Aí ficou assim, ó. Para a gente fazer a pele aqui, ó. Então eu vou pintar ela aqui assim. Depois eu vou usar o preto e vou usar o branco do olho. O preto e o cabelo. Então eu vou usar o branco do olho. Bom, gente, ó. Terminei. Liga minha mão no que eu acabei de pintar agora. Mas já está seco, porque eu usei o soprador. Ele seca, ajuda a secar rapidinho, viu? Então aqui, ó. Eu tirei daquela outra máscara, esse negocinho aqui, para a gente colocar ele aqui. Eu já furei um buraquinho aqui dos lados, ó. Aí nós colocamos aqui. Gente, assim ficou minha máscara pronta. Olha isso aí, para vocês verem, ó. Como show, gente, ó. Show de bola. Então, gente, vocês podem fazer ela de papietagem também. E dá certo também. Tem que ficar leve, viu, gente? Essa aqui ficou levinha. Ó. Ficou muito boa. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostaram. Quem gostou, compartilha, ó. Deixa o joinha. É isso aí. Só cair, ó. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Ai, ai. Tchau, 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 tchau.